O Ministério da Saúde antecipou recursos para os municípios baianos que tiveram a situação de emergência ou calamidade pública reconhecidas pelo governo federal. São mais de 100 milhões de reais para o fortalecimento da atenção primária à população. O dinheiro será utilizado para reforçar a atuação das equipes de saúde no atendimento à população. De acordo com o Ministério da Saúde, até agora 182 médicos foram enviados para a Bahia. Outros 600 do Programa Médicos pelo Brasil deverão ser alocados em municípios baianos ao longo de 2022. Nós encaminhamos os kits vigidesastres com vacinas para influenza, com hipoclorito de sódio. Parece tão simples, mas o tratamento da água é fundamental para evitar síndromes diarreicas que podem atingir nossas crianças e os nossos idosos, o nosso futuro e a nossa memória. E agora, mais um reforço, mais de 100 milhões de reais para o fortalecimento da atenção primária. Porque, passada a emergência da chuva, das enchentes, nós precisamos cuidar das pessoas que estão ali. Atualmente, a Bahia possui 155 municípios com a situação de emergência reconhecida. Segundo o ministro da Cidadania, desde o início das fortes chuvas, o governo federal acompanha de perto o que acontece no estado e presta assistência à população. Nós, Queirol, que estivemos no local, que vimos sim o drama da população, pais e mães de famílias que resistiam de sair dos lugares de risco, que foi ali conquistado com muito sacrifício, pessoas que perderam de forma traiçoeira pela força das águas, o pouco que tinham e que foi conquistado com muito sacrifício, de uma vida de muita luta. Então, todas as ações que nós estamos desenvolvendo, justamente, chegam em tempo hábil para dar suporte a essa população que precisa, sim, da atenção do governo federal. O governo que está agindo diretamente na ponta, fazendo acontecer para melhorar a vida da nossa população.